Meu pai, ele te dá pensão? Não. Ele te dá comida? Não. Ele te dá amor? Não. Ele te dá carinho? Não. Mas o que ele te dá? Ele não dá nada, ele só me bate. Tem alguma coisa pra você comer em casa? Não. Vocês estão com fome agora? Estou. Tá com muita fome? Não. Sua barriguinha tá doendo? Por quê? Eu tô com fome. Dói muito meu coração saber que vocês estão com fome. E vocês são trabalhadores. Vocês estão desde o seu daqui trabalhando. Você tá com muita fome também? Seu olho também tá um pouquinho vermelho. Você tá cansado? Olha, eu vou fazer de tudo pra mudar a realidade de vocês. Vocês são... Você é uma princesinha e você é um príncipe. Eu não quero ver o meu príncipe com fome. Eu não quero que você passe fome. Eu não quero que você fique com esse olho vermelho. Porque tá nítido que você trabalhou o dia todo e conseguiu apenas cinco reais e não tem nem o que levar pra casa, pra comer, pra ajudar seus irmãos mais novos, pra ajudar seus parentes mais novos do que você. Você se sente responsável por eles? Você trabalha por eles? Você ama eles? É por isso que você se esforça tanto? Esse momento eu me emociono. Por isso que eu corto esse vídeo. Eu peço, por favor, curta agora esse vídeo, deixa o máximo de comentários e assista até o final. É muito importante sua colaboração. Eu não quero que você fique com essa... Vem cá. Eu não quero que você chore. Eu não quero que você chore. Eu prometo que eu vou te ajudar, tá? Mas pra eu ajudar vocês, eu vou precisar de uma coisa. É o seguinte, eu já sei que vocês estão com fome. Eu já sei que vocês deixam de brincar pra trabalhar. Eu já sei que vocês são... Exemplo, meu sonho é ter um filho igual você é e uma filha igual você é. Então eu vou ajudar vocês. Eu só preciso de uma coisa de vocês. Uma coisa. Pra eu ajudar vocês. Que vocês sorrirem. Porque vocês estão muito sérios. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Eu quero ver seu sorriso. Bem grande. Bem grande. Eu sei que quando a gente está com fome, a gente não fica muito feliz. Mas você pode dar um sorriso bem grande pra alegrar meu coração? Dá um abraço. Que dá. Você é o cara. Quem dera se nossos políticos tivessem esse coração aqui puro e saudável. Posso te dar um abraço? Você é um exemplo de menina, tá? Vocês vão ser... Vocês vão ser muito mais famosos do que eu. Se você está feliz, dá um sorrisão. Falou pra mim que quer ser o que mesmo? Isso. Eu quero ser tudo. De que? De que? De maquiagem. Gostou dessa bolsa? É pra quê? Eu vou usar maquiagem. E você tem maquiagem? Não. Então, qual maquiagem você vai colocar nessa bolsa? Eu acho que você está me dando uma indireta. Eu acho que você está me dando uma indireta. Cadê a tia? Me dá essa da gente. Você gostou dessa? Do Batman? Olha só. Nós temos o Batman aqui. Quer até onde eu gostei dessa daqui, ó? Você quer? Quer mesmo? Dá, né? Dá. Dá? Vai pegar mais. Bom, tia, só essa roupa, tia. Eu vou usar no aniversário da minha mãe. Oi? Vou usar no aniversário da minha mãe. E no aniversário da titia? Você vai usar o quê? A mesma roupa. Não. No aniversário da titia, você usa outra roupa. Porque vai bater foto, não vai? Então, vamos escolher outra roupa. Vai escolhendo. Escolhe o que você quiser. Muito, tia. Que muito o quê? Antes, que é quanto então? Aqui, ó. Segura aqui. Aí, ó. E no aniversário do titia? Vai com qual roupa? Vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Eu gostei dessa. Eu gostei dessa. Eu gostei dessa. Vamos lá. Gostei dessa também. Você gostou? Querê? Vira. Gostou. Olha. Maneira, né? Vem. Gança. Sela aqui tem duas. Aqui aqui tem duas brusas. E olha quantas roupas estão com segurança. É tudo pra você. Ó, vamos lá. Pai de menina. Vou aprender agora. Você quer que eu escolha, né? Magnífico público. Eis a Rafaela. A maior youtuber de maquiagem do Brasil. Ela está aqui. Linda, bela, cheirosa. Muito, hein? Olha o homem. O homem tá aí, rapá. O homem tá aí, porra. Bonitão. Que isso, hein? Tirou onda. O Batman. O Batman faz assim, né? Voa assim. Não. O Batman voa. Muito tempo que eu não vejo essas coisas. O Batman voa ou não voa? Um fala que voa, outro fala que não voa. O Batman voa? Mas não importa. Nós voamos porque nós somos o Batman do Rio de Janeiro. Olha, você falou pra mim que queria ser YouTube de maquiagem, correto? Mas você tem maquiagem pra ser YouTube de maquiagem? Então como que você vai ser YouTube de maquiagem? Não sei. Olha, pega as maquiagens que você quiser. Porque eu quero que você seja uma YouTube de maquiagem. Fica à vontade. Quero ver você bem bonita. Vem, 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 vem. É, irmão. Ele passou dele, cara. O quê? Lá passou em você. Lá passou em você também, tá? Não. Hoje, você está vestido de um herói. Contudo, você não precisa de uma capa pra ser um herói. Você já é um herói. Pelo tudo que você já faz, você já é um heróizinho. Bate aí. Onde diz que a gente vai comer? Tá linda. Mãe. Caraca, tá muito bonito. Oi, tudo bem? Mãe, ele comprou uma roupa pra mim. Caraca, tá linda. Tá linda, não, tá linda. Mãe, tá linda. Você que é a mãe deles? Tudo bem? Meu nome é Gabriel Monteiro. Eu não conversei ainda com a senhora, né? Então, hoje eu estou tentando deixar eles mais felizes. Aqui, tá minha roupa. Você estava com a minha outra equipe, né? Estava, eu estava lá muito bom que você estava. Ah, legal, legal. Ih, eles estão com fome. Ele é bonitão, cara. Ainda tem uma roupa aqui. Esse aqui é seu filho? É. Que legal, eu não sabia que você estava com esse também, não. É. Mas esse já estava dormindo? Eu estava. Ah, ele é muito pequenininho. Mãe, esse tênis aqui, gabininho, pinho, olha aqui. Olha aqui. É, filho. Ela comprou as maquiagens. Caraca. Tá linda, Rafael. Ela comprou, vamos escolher alguma coisa para a gente comer? Depois a gente volta. O que a gente vai comer? Boa noite. Boa noite. Tem suco de uva, suco de laranja. Quer suco de beterraba, eles. Vocês querem suco de beterraba? Não. Eu quero não. Eu quero suco. Suco. Eu quero esse brinquedo ali. Você quer? Então, ó. Come tudo. Aí você volta lá e pede mais coisas. Bate aí. Caraca, ouve eu posso dar batatinha. Obrigado, tá? Obrigado. Sim, eu não queria mais trabalhar no sinal. Então, olha só. Eu vou fazer algo chamado vaquinha. Você sabe o que é uma vaquinha? Não. Vaquinha? Ó, vou te explicar. Vem cá. Eu vou fazer uma vaquinha para você. E vou colocar para o Brasil todo ver. Falando para a galera te ajudar. Então, o pessoal vai ver esse vídeo e vai te ajudar na vaquinha. Que é um negócio aí de ajuda. Entendeu? O pessoal vai te ajudar. Porque você não gosta de trabalhar no sinal não, né? Eu sei. Deve ser muito cansativo e doloroso para você. Tão jovenzinho, perder sua infância. Tem apenas sete anos, né? Você deixar de brincar com seus amigos, de andar de bicicleta, para trabalhar. E às vezes não ganhar nada, né? Hoje, quanto que você ganhou mesmo no dia de hoje, trabalhando o dia todo? Cinco reais só, não dá para nada, né? Tá bom? Eu vou fazer de tudo. De tudo. Para você não precisar mais. Obrigado. Você me emociona. Eu não. Ui, já fiz batata muito. Meu orgulho, mãe, sozinho. Eu, sozinho. Oi, tudo bem? Deu aula aí. Ah, obrigado. E Deus te abençoe, tá? Tamo junto. Mãe, eu sei agora como que vai ser o bug. Onde? Não, o pai deles. É. É, vem do lado do Nouvellanda. Lá, quando vão, e eles não têm contato com ele. Só as vezes que ele vai lá no condomínio, que é a família dele, ele mora no condomínio, mas o pai dele que é... Lá da Nova Holanda, ele. O meu sonho agora é fazer com que ele não precise, nem ela precise, mas ir para o sinal. Porque, com certeza, eles estão perdendo o momento mais puro, precioso, que é a infância. Eu tive uma infância, que nem do anão, que eu conseguia brincar. Eles, eu não quero que eles fiquem no sinal. Então, eu vou montar uma vaquinha e as pessoas aí de casa, você aí, que pode ajudar da sua forma. Ajude essa família. As crianças estão trabalhando enquanto, às vezes, nós estamos nos divertindo. Então, por favor, ajude essa família. Eu vou ajudar, mas eu sozinho não consigo mudar a história deles. Você, comigo, a gente pode mudar para sempre a vida deles. Você, comigo, a gente pode mudar para sempre a vida deles.